The Re... Esse é o Paulinho, o único moleque é polata Eita, é a metrada dos bailes, só o mandelão E a metrada mais fora do planeta Se tem dinheiro pra gastar, tem buceta pra comer Se tem dinheiro pra gastar, tem buceta pra comer Um sabadão desse, Thaís, vou comer você Um sabadão desse, cara, vou comer você Um sabadão desse, o Cris, vou comer você Um sabadão desse, cara, vou comer você Esse é o Paulinho, o único barulho é o Normandela O Gravi tá gostosinho, o Lê rebola essa pepeca Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Esse é o Paulinho, o único moleque é bolata Eita, é a metrada dos bailes, só o mandelão O Gravi tá no mais foda do planeta, ó Se tem dinheiro pra gastar, tem buceta pra comer Aqui a qualidade é prioridade Um sabadão desse, Thaís, vou comer você Um sabadão desse, cara, vou comer você Um sabadão desse, o Cris, vou comer você Um sabadão desse, cara, vou comer você Esse é o Paulinho, o único barulhando os Mandela O Gravi tá gostosinho, o Lê rebola essa pepeca Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Eu não deixei a copa de um zinho do meu saco Eu não deixei a copa de um zinho do meu saco Eu não deixei a copa de um zinho do meu saco